Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Seja bem-vindo à nossa segunda aula a respeito do Manipura Chakra do nosso curso Chakra Sadhana Kundalini Tantra. Os alunos que estão aí me acompanhando nesse curso, a cada aula eu estou fazendo uma avaliação dos gunas, das forças da natureza e também das qualidades da mente em relação aos chakras, aos níveis de atuação de cada pessoa nos chakras. O chakra Manipura, ele envolve o poder, a faculdade do poder. Como assim? O que é esta faculdade do poder? A faculdade de se fazer as coisas. A faculdade de se empreender as coisas. Lembra que na nossa última aula sobre o Manipura Chakra, eu disse que os órgãos de ação relacionados ao Manipura são os pés e as mãos. Aqueles órgãos de ação que nos dão a possibilidade de fazer alguma coisa. Chegar a algum lugar ou fazer alguma coisa com as mãos. Certo? Portanto, quando eu digo poder, eu quero dizer justamente essa faculdade, essa qualidade de realização que cada um de nós tem. No entanto, essa faculdade de realização, de poder fazer alguma coisa, em cada um de nós, ela se manifesta de três qualidades diferentes, que estão relacionadas aos gunas. Então, incluindo aí no nosso estudo, vamos iniciar falando um pouquinho a respeito dessa questão dos gunas no chakra Manipura. Então, me acompanhe. Vamos ver agora a qualidade do poder. O que é poder? Qual a definição de poder ou força na física? É a capacidade de realizar trabalho. E o que são o poder e a força nas relações interpessoais? É a mesma coisa. Ou seja, a habilidade de conseguir que as coisas sejam feitas. A habilidade de usar nossas ações para conseguir que as coisas aconteçam. E, à medida que as form... E... E, à medida que as realizamos, isso aumenta nossa autoestima. Embora nossa autoestima possa vir de outras formas, elas vêm basicamente da capacidade de agir. Existem algumas pessoas que simplesmente não conseguem andar. Existem pessoas que têm muita dificuldade até para sair da cama. E, quando conseguem, é difícil começar a fazer alguma coisa. Então, essa pessoa senta na poltrona, liga a TV e, hoje em dia, já nem precisa levantar para mudar o canal. Elas vêm as louças sujas, baratas passeando pelas louças e isso faz com que se sintam ainda pior. Levando a energia mais para baixo. Ou seja, densificando mais a energia. Pessoas, assim, definitivamente precisam ser expostas a alguma prática de yoga. Neste caso, de tamas, a pessoa está... Neste caso, é quando a pessoa está muito tamásica. Uma prática de yoga adequada para este caso é o Surya Namaskar. O Surya Namaskar, ele é um gerador de prana. O Surya Namaskar, ele produz prana. Naquele meu curso sobre misticismo telêmico, eu venho fazendo uma relação muito íntima entre a prática do Surya Namaskar e a prática do Liberesh. Comparando como que o Surya Namaskar e o Liberesh em telema, ele tem a capacidade de produzir prana. Uma pessoa que está nessa situação com muito tamas no corpo, muito densa, sem a capacidade de agir, sem a capacidade de tomar uma ação. Ela precisa o quê? Aumentar rajas no corpo dela. Uma maneira de você aumentar rajas, ou seja, aumentar o calor do corpo, aumentar a atividade, aumentar os fluxos e os movimentos do seu corpo, é o Surya Namaskar. Tem até uma história interessante, que quando o Suami Satyananda Sarasvati começou a fundar o ashram dele em Bihar, a Bihar School of Yoga, ele não tinha comida para todos os monges, para todos os saniásis que estavam em treinamento com ele. E aí os saniásis chegavam perto dele e falavam assim, Ô mestre, nós estamos com fome, mestre. E aí o Suami Satyananda falava assim, vai fazer Surya Namaskar. Por quê? Porque o Surya Namaskar, ele enche o corpo de prana, ele enche o corpo de vitalidade. Isso dá força para que você saia do torpor, saia da preguiça, saia do tamas, começa a envolver rajas, ou seja, certo tipo de atividade, para você sair desse estado entorpecido, desse estado denso que tamas te coloca. Então uma ótima prática para o Manipura Chakra, caso o Manipura Chakra esteja com tamas em excesso, é o Surya Namaskar. No entanto, caso o Manipura esteja com rajas em excesso, aí o Surya Namaskar já não é tão adequado. Quando aumentamos rajas, a pessoa começa a se sentir culpada pela falta de ação, e nesse caso a baixa autoestima é um problema. Quando você começa a colocar rajas dentro de tamas, ou seja, quando você começa a ser invadido por tamas, rajas, lembra que nas primeiras aulas de Kundalini Yoga eu vim falando das diferenças entre rajas, tamas e sattva, e os graus entre elas, ou seja, tamas rajas, tamas sattva, rajas tamas, rajas sattva. Se você voltar nos antigos vídeos, você vai vendo eu fazer essa comparação. Então se você está aqui e não está por dentro dessa história dos gunas, dá uma olhada nesses vídeos anteriores. Então, quando o Chakra Manipura está tamas, rajas, a pessoa começa a despertar para o mundo. E ela começa a ver que ela está naquele torpor, ela começa a ver, ela fala assim, cara, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa porque não consigo sair dessa situação. Olha como é que eu estou, barata andando na vasilha, a casa tudo suja, tudo cheio de poeira, eu não estou conseguindo fazer nada. Ou seja, a pessoa começa a olhar para aquele universo tamásico dela, e quando ela começa a colocar um pouquinho de rajas, ela começa a se incomodar. Cara, isso está ruim, não está dando para ficar desse jeito. Por que as pessoas ficam bloqueadas em tamas? São círculos viciosos. Temos a culpa, a baixa autoestima, e esses são os sentimentos menos motivadores que podemos ter. Então, ficamos bloqueados nesse nível. Ou seja, quando nós começamos a olhar que está tudo errado à nossa volta, e que a gente não consegue sair desse ciclo vicioso, vem a baixa autoestima, vem pensamentos negativos, pensamentos depressivos, e a gente não consegue sair do lugar. Portanto, o Chakra Manipura é um chakra que está conectado aos processos depressivos da mente e do corpo. Se você está passando por algum processo depressivo, e aí eu vou pedir para que você volte lá naqueles meus dois vídeos sobre depressão, onde eu explico o que é a depressão iniciaticamente, o que é a depressão dentro de um contexto mais espiritual, uma terapia para você sair dessa depressão seria, então, começar a fazer, a colocar ação, a colocar movimento no Manipura Chakra. Então, se você não tem uma prática de Surya Namaskar, que é ótima para a depressão justamente por este motivo, para colocar o fogo no Agni Mandala. Quando você está em um estado depressivo, quando você está em um estado de torpor, está mais que o Manipura Chakra, o seu Agni Mandala na região do seu plexo solar não está incendiado. No entanto, veja bem, Agni Mandala, círculo de fogo é o nome. Ou seja, você tem que ser remetido a um movimento crepitante, um movimento hígno circular. Então, quando a pessoa está nesses estados de depressão, quando a pessoa está nesses estados de mente negativa, o Agni Mandala dela está quase congelado. Ou seja, não está movimentando. O que a pessoa precisa fazer, terapêuticamente, para sair desse estado de depressão, é botar fogo na Mandala interior dele. Ou seja, movimentar o Agni Mandala. Práticas para o Manipura Chakra. Todas as práticas para o Manipura Chakra. Sejam práticas de movimento, como o Surya Namaskar, caminhadas de poder, como eu falei naquele meu vídeo, que eu fiz lá naquele meu canal, o Diário de um Mago, você empreender caminhadas de poder. Como que você poderia fazer isso? Muito simples. Você imagina um lugar que é longe. O Eliphas Levi, ele dá uma prática muito boa nisso, quando ele fala a respeito da baqueta mágica. O Eliphas Levi, ele fala o seguinte. Você quer fazer uma baqueta mágica de determinada árvore, de determinada madeira. E você sabe que em determinado local, muito longe, você vai conseguir essa madeira. Então, você se compromete a fazer uma caminhada espiritual, uma caminhada de poder, até chegar lá naquele local, ir lá cortar madeira para fazer a sua baqueta mágica. Até chegar lá, é um ordalho. É uma caminhada mágica. Essa é uma terapia adequada ao Manipura Chakra. Para tirar o Manipura Chakra do seu estado tamásico, onde ele vai produzir depressão, onde ele vai produzir negatividade, onde ele vai produzir ciclos de ócio viciosos, viciados, e vai levar a pessoa para a condição de movimento. Está movimentando a sua mandala interior de poder, a sua mandala ígna. Está botando fogo para quê? Para fazer com que a pessoa comece a sair desse estado de torpor e saia definitivamente dessa crise depressiva, desse ciclo vicioso, depressivo que ela se encontra. Então, qualquer terapia para o Manipura Chakra é adequada para tirar a pessoa de uma depressão. Seja no movimento, como eu acabei de explicar, ou seja nas práticas meditativas ou outras práticas do Kundalini Yoga, que envolvem esse chakra, que estão no meu livro Chakra Sadhana e que também estarão em outro livro que eu estarei fazendo sobre o Kundalini Yoga, sobre a biopsicologia dos chakras, que eu ainda não terminei, que é o Chakras e os Poderes da Mente. Ok? Vamos continuar então. Quando temos mais rajas, há duas coisas que acontecem. Lembre-se de que eu falei de dois aspectos principais de Tamas. Falta de atividade, letargia, inércia e a incapacidade de perceber as necessidades e direitos das outras pessoas. Poderá haver frustração quando, ao primeiro aspecto de Tamas, mas se há muito rajas acontecendo junto com uma influência muito forte de Tamas, você vai ter uma dessas pessoas que gostam de mandar e passar por cima dos outros. Tornam-se ditadores, tentando assumir o controle de tudo, mas sem nenhum tipo de consideração pelos direitos das outras pessoas. Geralmente, a única exceção é o pequeno grupo de amigos próximos. O último século produziu vários exemplos desse tipo de pessoas. Eu poderia dizer que essas pessoas estão muito ativas no Manipura Chakra e pouco ativas no Anahata Chakra, no coração. São pessoas muito perigosas. E o último século nos deu dois grandes exemplos. Hitler e Stalin. Ou seja, ditadores. São pessoas que, essencialmente, estão no seu Manipura Chakra. Se a gente fosse fazer uma equivalência na árvore da vida, inclusive, isso é uma coisa muito interessante de nós estarmos fazendo, muitos autores postulam uma equivalência na árvore da vida entre os Chakras e a Sephirose das árvores da vida. No entanto, nunca... Essa é uma opinião pessoal minha. É muito complicado você fazer uma equivalência precisa. O máximo que nós vamos conseguir fazer é uma aproximação. Por exemplo, dentro do sistema da Ordo Templi Orientes, o Chakra Anahata envolve a Sephirose Tiferet, Gebura e Shezed. O Chakra Manipura, que é esse que nós estamos falando aqui, ele envolve Rod e Netizar. No entanto, eu acredito que dentro de um processo na sua árvore da vida microcósmica, um estado de Gebura descontrolado, viciado, clifótico, ele está em comunhão com estados tamásicos do Manipura Chakra. Onde você tem muita força e pouca compreensão das necessidades do outro. E aí, pessoas que vivem nessa qualidade de mente, ou seja, o seu Chakra, a pessoa vive completamente em Gebura, longe de Shezed, no pilar da força e em estados clifóticos, tamásicos, isso está envolvido diretamente o seu Chakra Manipura. Uma pessoa nessas circunstâncias, ela vai fazer muito, muito mal para qualquer outro tipo de pessoa. São pessoas que nós devemos evitar. São pessoas que estão precisando de muita cura. Ou seja, é quando rajas e tamás começam a degladiar dentro do Manipura Chakra para competir, para ver qual é que vai ser mais forte. E nessa competição, a pessoa não pode respeitar os direitos da outra, a pessoa fica cega para os direitos do outro. A única coisa que importa são os seus próprios direitos e os direitos daquelas pessoas que estão próximas a ele. Certo? Então, o Chakra Manipura, quando ele está tamásico, e quando ele está muito rajásico, não é saudável. Existe uma necessidade de uma terapia no Chakra muito forte. E, pô, e nos dias de hoje, quantas não são as pessoas que nós vemos que são assim? Um monte. Não é mesmo? Vamos continuar. No nível rajas, tempos, 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 no nível rajas, temos as pessoas que são ativas e conseguem fazer trabalho. Eu uso a palavra corajoso para defini-las. Elas vão e começam as coisas, tem iniciativa, fazem acontecer. São as que chamamos de pró-ativas. Então, toda aquela pessoa que você vê que é uma pessoa de ação, que você vê que é uma pessoa de vontade, você, às vezes, queria ter, você admira uma pessoa de ação, uma pessoa de vontade, uma pessoa que quando começa uma coisa, ela termina. Uma pessoa que quando tem que fazer alguma coisa, ela não fica de conversa fiada. Ela vai lá e faz o que tem que ser feito. Essa é uma pessoa que eliminou completamente Tamas do Chakra Manipura dela. O que envolve o Chakra Manipura dela é só rajas. Então, veja bem, uma pessoa que predominantemente tem rajas no seu Manipura Chakra e eliminou Tamas, ela é uma pessoa corajosa. Ela é uma pessoa que se importa com o fazer apenas. Se tem que ser feito, vamos fazer hoje e vamos fazer agora. São os corajosos, os pró-ativos. A pessoa em rajas só vai lhe ajudar a fazer alguma coisa se receber algum retorno ou benefício para si mesma. Nos níveis mais sátva, não, pulei aqui, tá? Desculpa. Vamos ver agora a pessoa com mais um pouco de energia e de sátva. Quando falamos do Muladhara, nos referimos às pessoas que são generosas com o seu dinheiro e pessoas. Aqui, no Manipura, temos as pessoas que são generosas com o seu tempo. Essas são as pessoas que se tornam a coluna central de todos os ashrams, de grupos religiosos e de qualquer tipo de organização para a ajuda comunitária. Ou seja, quando a pessoa parte de rajas para tamas, desculpa, para sátva, ela começa a se importar mais com o outro. Se em tamas ela não se importa absolutamente nada com o outro, em rajas ela vai só se importar com o outro se ela receber alguma coisa em troca. E em sátva ela vai se compelir à ajuda do próximo. Essas são as pessoas que são as colunas centrais, os eixos de movimento dos grupos religiosos. São aquelas pessoas que entram para dentro de uma fraternidade oculta e trabalham em prol da fraternidade sem querer receber absolutamente nada por isso. São aquelas pessoas que empreendem o trabalho espiritual, que ajudam as pessoas, que ajudam a corrente espiritual, o movimento da corrente espiritual sem receber nada por isso. Uma pessoa nesse nível de mente, você pode entender que ela satificou completamente o Chakra Manipura dela. Vamos continuar. A pessoa em rajas só vai lhe ajudar a fazer alguma coisa se receber algum retorno ou benefício para si mesma. Nos níveis mais sátva, a pessoa ajuda simplesmente porque é coisa certa a ser feita. No nível sátva rajas estão as pessoas chamadas de Karma Yogis, no nível médio, pois há um nível elevado de Karma Yoga. Mas no nível médio, a pessoa está ativa na comunidade pelo bem das outras pessoas e não faz por ganância ou pensando nos benefícios que pode receber, seja dinheiro, fama, etc. Ela está ajudando simplesmente porque sente que deve fazer e se ajuda com consciência e equanimidade, então está praticando Karma Yoga. Então aquelas pessoas que estão rajas nos seus chakras e começam a caminhar para sativizar os seus chakras, nós temos aí os genuínos Karmis, os genuínos Karma Yogis. Aquelas pessoas, o que é um Karma Yoga? O que define um Karma Yoga? Aquela pessoa que trabalha sem receber, como está no livro da lei, sem ânsia de resultado. Aquela pessoa que trabalha sem querer receber os benefícios pelo seu trabalho, sem querer recompensas pelo trabalho que ela fez. A única coisa que ela faz é estar presente. Drashta Yoga, eu conectando Drashta Yoga, a sua capacidade de estar presente, a sua capacidade de não deixar a sua mente nem no passado e nem projetar a sua mente no futuro. Estar centrado no presente, no momento, na ação. Eu estou sempre conectando esta qualidade de mente à prática do Karma Yoga. Ou seja, nós sabemos então que esta qualidade de mente, a qualidade de estar presente é uma qualidade satífica no seu chakra Agnya e no seu chakra Manipura. E ela está intimamente conectada com a prática do Karma Yoga, onde você opera, onde você trabalha sem desejar receber os frutos pelas suas ações. Os frutos das suas ações você entrega para o sagrado. você só trabalha em nome e em função do sagrado, entregando todas as ações, entregando o resultado de todas as ações apenas ao sagrado, apenas ao divino. Isso é uma qualidade essencialmente sátrica no seu chakra Manipura. Vamos lá. Quando chegamos ao nível de sátva, acontece uma coisa interessante. No nível de Manipura, estamos lidando com a habilidade de conseguir que as coisas sejam feitas. E no nível de sátva, de que as coisas boas sejam feitas. Vocês que ensinam Yoga estão fazendo uma coisa boa para outras pessoas. E à medida que usamos nossa vida desta forma, começamos a perceber coisas interessantes, algumas pequenas coisas aconteceram. Ou seja, se você em nome de uma organização, em nome de um trabalho espiritual, auxilia outras pessoas na jornada, se dentro do trabalho da AR, se dentro do trabalho do colegiado da luz hermética, se dentro do trabalho de qualquer fraternidade, você está auxiliando aqueles que começaram depois de você a subir a montanha, isso é uma prática de Karma Yoga. Então, quando você começa a fazer esse trabalho alinhado com os propósitos de satificar os seus chakras, você começa a passar por algumas experiências espirituais bem interessantes. Todo mundo que é instrutor na AR, um genuíno instrutor na AR, sabe disso. Quando você faz o seu trabalho, quando você ensina com qualidade, com presteza, sem receber nada por isso, você começa a passar por algumas experiências espirituais muito engrandecedoras. Precisamos de alguém que faça um trabalho neste mesmo instante. Alguém entra pela porta. Você precisa de 2.500 dólares e alguém lhe dá exatamente essa quantia. Então, começamos a perceber que essa coisa misteriosa que podemos chamar de graça divina está por toda parte e conseguimos tudo o que precisamos. não para o nosso benefício pessoal, mas para que o trabalho seja feito. Percebemos que apenas transitamos por esse trabalho e que o fazendo como alguém sobre uma prancha de surf. Opa, vou perder aqui. Percebemos que apenas transitamos por esse trabalho que estamos fazendo como alguém sobre uma prancha de surf. Você primeiro rema tão rápido quanto consegue em um trabalho duro e depois sente que simplesmente é levado pela onda. Essa sensação da graça divina estar lhe conduzindo pelo trabalho é um nível bastante sátriva de manipula. Ou seja, quando nós fazemos, empreendemos, começamos a empreender esse trabalho e nós labutamos, é difícil levar o trabalho espiritual, o seu próprio trabalho espiritual e ainda dar conta do trabalho das outras pessoas, porque quando você é um superior na A, quando você é um instrutor na A, ou quando você é um professor de Yoga, ou um professor dentro de qualquer outra ordem, ou trabalho religioso, trabalho místico, trabalho esotérico, espiritual, você, quando começa a auxiliar as outras pessoas, começa a pegar para si também um pouco do ordalho dessas pessoas, ou seja, a sua própria caminhada começa a ficar um pouco mais difícil. E é complicado, se você não faz um trabalho espiritual de purificação, se você realmente não tem uma base firme, uma estrutura sólida no seu trabalho, espiritual, quando você começa a auxiliar outras pessoas, sem esse trabalho espiritual, sem as fundações adequadas, os dois castelos espirituais começam a ruir, o seu e o dela, a pessoa que você está ajudando. Por isso, seria adequado que você empreendesse um trabalho mágico espiritual para fortalecer as suas bases. um trabalho para isso são as terapias do Kundalini Yoga para o Manipura Chakra. Se o Manipura Chakra é aquele que te dá capacidade de ação, se o Manipura Chakra é aquele que te dá a perspicácia para você agir em função de si mesmo e em função do outro, num trabalho de instrução espiritual seria adequado que o seu Chakra Manipura estivesse completamente alinhado. Dentro da minha instrução da A, eu só permito que adeptos menores comecem a ensinar a receber provacionistas, quebrando aí a regra de que todo neófito deveria receber um provacionista e assim sucessivamente. Não. Na minha instrução, eu penso que somente depois quando o adepto, quando o candidato tornou-se um adepto menor, é que ele está capacitado a ensinar. Porque ele já fez trabalhos com seus Chakras principais. Ele já fez um trabalho de estruturação e de fundamentação nos seus Chakras principais. O seu Muladhara Chakra, as suas bases estão bem firmes. O seu Suadistana Chakra, a sua libido está controlada, está no lugar. O seu Manipura Chakra, a sua força de ação, ela está em equilíbrio. E o seu Anahata Chakra, que é o Chakra que você vai estar trabalhando como adepto menor, estará te dando a capacidade de receber amorosamente essas pessoas. Ou seja, você é um adepto muito mais preparado para ensinar do que um Neófito, que sabe pouquíssimo sobre si mesmo. Uma das tarefas do Neófito é estar em silêncio. Uma das tarefas do Neófito é abraçar a fórmula mágica do silêncio. Para quê? Para se conhecer. Você está começando a trabalhar suas bases agora. Você está começando a estruturar suas bases agora. Você ainda precisa passar pelo ordalho da esfinge. Ou seja, você precisa organizar as funções da sua alma que estão todas dispersas. Como é que você com as funções dispersas da alma você vai conseguir ensinar de uma maneira saudável qualquer pessoa que está chegando atrás de você? É muito complicado. Principalmente nos dias de hoje onde nós temos tantos tantos telemitas tantas pessoas que estão fora do eixo completamente. As pessoas costumam subir pela A a pessoa já vira Neófito vira Zelator sem terem capacidade real para isso. Sem fazerem um trabalho espiritual real em si mesmas. Fica muito complicado, cara. Fica muito complicado. Portanto, na minha instrução da A somente um adepto menor está apto a ensinar provacionistas, neófitos, zelators, etc, etc, etc. Porque ele já fez um trabalho em si mesmo. E é no grau de adepto menor onde ele começa a trabalhar a sua sombra. Onde ele começa é quando ele olha para baixo para a sua personalidade, para o seu baixo ruache, o eu inferior e começa a lapidar a sua personalidade. para quê? Para que ele consiga construir uma conexão real entre o eu inferior e o eu superior. A cabeça de cima do ruache. Ok? Ele precisa fazer um trabalho nos chakras de estruturação. Senão, meu amigo, fica complicado a história dele. Vamos continuar no nosso caminho. indo ao nível mais elevado, temos o que chamamos de milagre. Só voltando um pouco aqui. Essa questão que quando você começa a trabalhar em função do outro, em função da instrução do outro, em trabalhar em prol do caminho do outro, as coisas começam a ficar mais fáceis, é porque você entra no fluxo cósmico. Você começa a agir junto ao Dharma. As suas ações, elas não vão contra as correntes das leis universais. As suas ações, elas estão em sincronia com a corrente universal. Ou seja, você para de lutar contra a correnteza, querendo segurar o rio com a sua força e passa a deixar fluir e a ir junto com o rio. E aí, você começa a experimentar algumas experiências espirituais interessantes. Eu vou dar um exemplo. Teve um dia que eu estava precisando de um dinheiro e eu não tinha esse dinheiro. Eu não tinha mesmo. Também não tinha como conseguir o dinheiro. Por um milagre, por um milagre, alguém depositou um dinheiro na minha conta e nunca mais foi buscar o dinheiro. Não pareceu o dono. Era justamente a quantia que eu precisava na época para fazer o que eu precisava. com quantas pessoas isso acontece? É difícil, não é? Uma pessoa depositar do nada um dinheiro na sua conta e simplesmente não voltar para buscar. Pois é, isso aconteceu comigo. Isso foi uma das coisas que aconteceram muitas outras ao longo dessa jornada. Mas esse é uma que a gente pode chamar de milagre, não é mesmo? ou seja, uma graça divina. Quando você começa a seguir o rumo da correnteza, ou seja, quando você entra em comunhão com o Dharma do universo, quando o lei, tu faz o que tu queres, é de ser tudo da lei, ele começa a ser regra na sua vida, então você começa a experimentar a graça do universo, o prana cósmico que o universo deixa à sua disposição. Mas como você lutava contra a correnteza, você não conseguia ter acesso a esse prana cósmico. Mas como agora você está em comunhão com as leis do universo, com o Dharma, então você começa a desfrutar desse prana cósmico como um direito adquirido. Vamos continuar. Indo em um nível mais elevado, temos o que chamamos de milagre. Milagre é apenas a graça divina canalizada através de uma pessoa que é tão pura e aberta que simplesmente pode se tornar um instrumento. Essa é uma qualidade que muitos mestres possuem. São Francisco de Assis disse, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Vocês se lembram da história em que Jesus estava caminhando e uma mulher se aproximou e tocou as roupas dele e foi curada? Ele simplesmente falou alguma coisa do tipo, ou alguém foi curado. Esse tipo especial de milagre não parece ser fruto de uma intenção, mas é o que acontece quando alguém está na presença de um desses mestres. Jesus chegou a demonstrar alguns milagres, mas se você conhece bem o evangelho, poderá entender que ele fez isso por causa da missão que ele tinha. No yoga, esses poderes são chamados de siddhis e os mestres não os usam. Antes, eles permitem serem usados pelo poder, se tornando um canal sem egoísmos. Então, eu conheci um suami certa vez, que ele, inclusive, eu participei de um programa de treinamento em pranavidya com ele. Na nossa última aula sobre o manipura, eu falei que o pranavidya é uma prática adequada ao manipura chakra. Então, eu fiz um curso de treinamento de três meses com um suami em pranavidya e o cara simplesmente era foda. Ele fazia curas com as mãos que ninguém acreditava. Ele fechava o olho e colocava a mão no águia e mandala dele no plexo solar, botava a mão na pessoa assim e curava. Teve um cara que foi curado de uma úlcera de estômago apenas com o toque da mão dele. Ou seja, eu estou sempre falando que o pranavidya é o reiki do yoga. Esse suami tinha uma capacidade de cura extraordinária e era uma pessoa proativa. você olhava para ele uma pessoa disposta, disponível para você sempre que você chegava perto dele. Com vitalidade. Isso é algo que uma terapia do Manipura traz para os mestres. Você olha para o mestre, você vê que o olho dele está pegando fogo. O olho dele tem brilho. Lembra que um órgão conectado ao Manipura chakra é os olhos. e um sentido conectado ao Manipura chakra é a visão que é conectada ao fogo. A visão é um sentido que está conectado ao fogo. O fogo tem relação com o Manipura chakra. Aí você olha para os olhos do mestre e você vê que o olho do cara está brilhando, está pegando fogo. Ou seja, meu amigo, o Manipura chakra dele está sativizado, está em operação. uma pessoa numa circunstância dessa é quando uma pessoa na circunstância dessa começa a realmente experimentar os SIDS, os poderes espirituais dos chakras. Eu tive o benefício de ver isso com os meus próprios olhos. Para fechar, vejamos a qualidade de Manipura no nível de iluminação. Ao atravessarmos aquele véu, unificando-nos com o poder do universo e percebemos que ele flui em cada um de nós, compreendemos ainda que se desbloqueamos nossos canais, podemos ser usados como instrumentos desse poder divino. O Yoga trata de desbloquear estes canais. Vocês lembram que não sei se todo mundo que está fazendo o curso Chakra Sadhana está acompanhando o jornal Corrente 93. Mas eu também publiquei no meu livro Corrente 93, onde eu estou falando um pouquinho sobre o sistema de iniciação da UTO, e eu estou explicando que seria interessante nos graus de Minerval e nos graus de Homem e Irmão da UTO, e no segundo grau também, que é o grau de Magista, ou seja, nos três primeiros graus, o grau zero, o grau um e o grau dois da UTO, que o Magista, que o candidato, que o telemita, ele faça um trabalho com o Patanjali Yoga, se aperfeiçoando no Patanjali Yoga. Eu estou sempre falando que nós precisamos, no caminho do adeptado, criar, eu estou sempre falando, quem falou isso foi o Crowley, eu estou sempre repetindo, que nós no trabalho espiritual, no trabalho do adeptado, nós temos que criar conexões além do abismo. Estas conexões, estes canais de abertura além do abismo, eles só se abrem através do que? Patanjali Yoga. Vamos nos lembrar que o grau zero e o grau um e o grau dois da UTO, grau um, desculpa, o grau zero e o grau um, estão acima do abismo. Ou seja, as conexões têm que ser feitas acima do abismo e nós precisamos para isso praticar Patanjali Yoga. Abrir esses canais, essas conexões, para conectar a cabeça do Ruash aos eflúvios espirituais que vêm acima do abismo. portanto nós precisamos para fazer um trabalho mágico com excelência na árvore da vida levar em consideração os chakras, o trabalho com os chakras. Crowley falou enfaticamente sobre isso. Quem não dá atenção é um bobão. continuamos aí depois a nossa terceira aula sobre o Manipura Chakras. Amor é a lei, amor sob vontade.